Música Em promessas de Deus, preste o mal Levante os seus olhos e veja o sobrenatural Em promessas de Deus, preste o mal, preste o mal Amor, rei, quando há promessas, algum fim Em promessas de Deus, preste o mal E a fé, a fé de Adão Amor, rei, quando há promessas, algum fim Em promessas de Deus, preste o mal E a fé, a fé de Adão A fé, 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 a